Fala pessoal, tarde! Como é que vocês estão aí? Chovendo ou tá de lua, de sol igual hoje? Mas tá formando já, ó, ó Só tô escutando os estralos da soja, ó Teco, teco, seco Seco turricado que tá estralando no pé Isso é uma porcaria, porque além disso ainda tem muito mato, né? Então tem que aumentar a velocidade do mulinê de pé do mato E ao mesmo tempo você debulha a soja por causa do Do pé cico, né? Mas é o que tem pra esse ano aí Bora pro vídeo O Fernandinho sumiu aí o resto da colheita A lambena O Floresta O Floresta A Música A Música Tá quebrada totalmente não Mas a hora que pega muita quiçaça Tá arrastando aqui A hora que o Fernando tava colhendo Deu pra ver Aqui tava uma toceira de mato É que aqui tá quebrando Porque ele tá pra baixo Já tirou um graneleiro? A soja não parece Tá tão feia Tá bonita não Realmente tá seca Não dá mais semente que presta Tem um pedaço de mato Mas tá bem escuro Tem que tentar limpar isso aqui Hoje amanhã Até quarta é só colher Tem que picar o pó Vamos ver o que que faz Porque o trator não veio mesmo Tá difícil Tá difícil hein Que lebre não tá engatando É que aqui tá quebrando porque ele tá pra baixo Já tirou um graneleiro? Tirei Comecei a medir A soja não parece que tá tão feia Não tá bonita não Realmente tá seca né Realmente tá seca né Ficou muita chuva já em cima Pela menos É Não dá mais semente que presta Tem um pedaço de mato Mas tá bem escuro Não vai tirar semente mais não Tem que tentar limpar isso aqui Hoje amanhã Até quarta é só colher Tem que picar o pó Vamos ver o que que faz Porque o trator não veio mesmo Tá difícil Tá difícil hein Tá difícil hein Tá difícil não Tá impossível Missão impossível 5 E agora o que que é? Agora eu disse que deu um problema lá no tartaruga e lebre Não tá engatando Pra não ficar Pra não ficar no tartaruga Dá pra trabalhar Pessoal é isso daí Tá os vídeos tão Alguns meios curtinhos né Porque Eu tô passando pro Fernando A colheita né Então a partir do ano que vem Provavelmente ele que vai colher mais tempo A gente vai colher ainda né Pra tá mostrando o canal É disso Mas eu tenho outras coisas pra fazer agora né A gente tem a loja né Tem a roça pra cuidar Então eu só vou ajudar eles aqui agora A hora que apertar mesmo né Tipo Colheita de soja e plantio de milho Aí eu entro e ajudo né E no restante do tempo a gente vem Só gravando pra vocês Mostrando como é que tá Ensinando como que faz Alguma coisa ou outra E aprendendo também com vocês Tá bom? Valeu pessoal Só um pouquinho que eu fiquei lá fora Quente 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 Tá 38 graus Pra vocês terem noção Ontem Hoje Ontem amanheceu frio Que eu fui caminhar um pouco Tava acho que uns 20 graus Falei Vixe Já chegou frio Agora tá 38 Valeu pessoal Até o próximo vídeo Tchau